Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia News, primeira edição nesta segunda-feira. Confira os destaques de hoje, dia 2 de maio. Comércio de rua deve faturar R$ 212 milhões com o Dia das Mães na região. Veja também, famílias da região vivem o lado extremo da crise do desempenho. E ainda, operação da PM e guarda fecha cerco contra o tráfico, barulho e direção perigosa em Americana. Daqui a pouco mais detalhes sobre esses assuntos com o Rafael Rezende. E isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Boa tarde, segunda-feira, maravilha, semana começando. A gente com todo o pique aqui para seguir adiante, trazendo para você as notícias que vão afetar diretamente o seu dia e também mantê-lo diretamente informado sobre tudo que acontece em Americana, na nossa região e também no Brasil. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos começar esse programa trazendo informações sobre o que acontece no Brasil e também no mundo. Doença transmitida por morcego. Três casos de raiva humana são confirmados em Minas Gerais. Em Minas Gerais foram confirmados três casos de raiva humana nos últimos dias. Um deles é de um menino de cinco anos que morreu em consequência da doença. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os pacientes vivem na área rural de Bertópolis, no Vale do Mucuri. E há mais um caso suspeito em investigação. Vamos acompanhar a reportagem, então, da TV Brasil. A raiva é uma doença grave, viral e que leva a óbito na maioria dos casos. Ela acomete mamíferos como cães, gatos e o próprio homem. No caso do ser humano, a transmissão do vírus que causa a doença se dá através do contato com a saliva de um animal infectado, principalmente pela mordida. Os sintomas, eles podem surgir dias, ou às vezes até meses depois do contato inicial. Então demora um pouquinho. Mas esse intervalo é importante porque é um intervalo de tempo que a gente utiliza das prevenções. Através de soro, que é um concentrado de anticorpos contra o vírus, e vacinas também. Quem desenvolve a doença pode apresentar sintomas como mal-estar geral, dor de cabeça, náuseas, irritabilidade, dor de garganta, inquietude e sensação de angústia. Nos casos mais graves, febre, delírios e convulsões. Mas a doença possui medidas eficazes de prevenção. Uma delas é a vacinação de humanos com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, como veterinários, biólogos e guias de ecoturismo. A vacinação dos animais domésticos também é uma grande aliada no combate à doença. A aplicação da dose única é gratuita e o reforço deve ser feito anualmente. Vamos deixar claro que não existe um tratamento específico, um tratamento eficaz. Então, quase que 100% dos animais quanto humanos infectados, eles acabam vindo a óbito. Então, a gente tem que basear muito realmente em prevenção. E a prevenção nos animais é feita com a vacina. No Brasil, com a intensificação das ações de vigilância e controle da raiva canina e felina nos últimos 30 anos, foi alcançada significativa redução nas taxas de morte pela doença. Entre os anos de 2010 e 2021, foram contabilizados 40 casos de raiva humana, sendo que em 2014, nenhum caso foi registrado. Pois é, né, pessoal? A gente não pode baixar a guarda, não pode vacilar. Lembrando que a raiva humana, ela é um vírus presente no morcego hematófago. Traduzindo, morcego que se alimenta de sangue. Não são todos os morcegos que se alimentam de sangue, a maioria deles, mais de 80% são herbívoros, onívoros, né? Então, se alimentam de frutos, se alimentam de plantinhas ou de pequenos insetos. Apenas uma parcela muito pequena é hematófago. E elas estão mais presentes na zona rural. Isso não quer dizer que nós devamos baixar a guarda e deixar de vacinar o nosso animal de estimação, porque ele é a primeira vítima. Normalmente, em cidades pequenas, em zonas rurais, tem-se o costume de deixar o animalzinho dormindo fora de casa. Ele não é protegido, ele não está dentro do quarto. Ele está lá no quintal, ele está em algum canto solto. Aquele cachorro raiz, né, que fica pelo quintal. E ele vira o alvo, justamente, do morcego. Se bem que não seria nem mesmo o... Vamos dizer assim, o alvo predileto, porque o morcego, ele ataca mais cavalos e gado. Mas, na falta desses dois, se ele tiver pela frente um cão ou um gato, ele vai atacar. Esse animal, se ele não tiver tomado a vacina contra a raiva, ele vai se infectar, vai desenvolver a doença. Em algum momento, seja pelo contato seu com a saliva dele, ou seja, por uma mordida, ele passa para você e você desenvolve, então, a chamada raiva humana, que, como nós vimos, não tem tratamento eficaz e, portanto, não tem cura. Então, não deixe de vacinar o seu animal. Muita gente trata o cachorro, o gato, como se fosse filho e é para ser assim mesmo. Então, lembre-se, se você vacina o seu filho, você também tem que vacinar o seu animalzinho. Proteger a ele, você protege também a sua família. Tá bem? E vamos dar sequência. Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, acontecerá em 13 e 20 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, responsável nacional pela aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, divulgou que o calendário de inscrição e aplicação das provas em todo o país será realizado, então, nos dias 13 e 20 de novembro. E as inscrições vão de 10 a 21 de maio. Portanto, as inscrições começam na terça-feira que vem. Não perca esse prazo. Vamos ver o vídeo da TV Brasil com mais detalhes sobre esse assunto. Uma das datas mais aguardadas do ano por quem é estudante foi divulgada hoje. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai ser aplicado em dois domingos, nos dias 13 e 20 de novembro. E as inscrições já começam no mês que vem, entre 10 e 21 de maio. Milhares de participantes de todo o país terão a chance de disputar uma vaga em uma universidade brasileira, com as notas obtidas nas provas. O edital traz uma novidade. A partir de agora, documentos digitais oficiais vão ser aceitos, como o RG Digital, Carteira Nacional de Habilitação Digital e o e-título. E assim como no ano passado, o nome social para participantes travestis e transexuais pode ser usado, desde que seja feito o pedido entre 23 e 28 de junho. A inscrição custa R$ 85,00 e pode ser feita pelo portal do Enem no site enem.inep.gov.br É isso aí, não perca o prazo. Lembrando, as inscrições começam na semana que vem, terça-feira, dia 10 e vai até o dia 21. Depois não adianta chorar se você perder o prazo, tá? Então se planeje, faça tudo certinho em sua inscrição e prepare-se para o fim do ano, você dá um show nessa prova que é importantíssima. Mas agora o nosso próximo tema tem a ver também com educação. E também tem a ver com um pouquinho do que a gente... daquela lembrança que a gente tinha na infância, né? Pelo menos na minha época, tinha muito desenho animado com robôs humanoides gigantes. Tinha também aqueles seriados japoneses, tipo Jaspion, Changeman, Ultraman, Ultraceven, já estou entregando a idade mesmo, né? Só não tinha no National Kid, mas também isso não era da minha época. Que sempre tinha justamente o quê? Os cidadãos japoneses envolvidos ali com bastante robôs humanoides, né? E isso virou, ou está muito perto de virar realidade. É, a alta tecnologia, robôs humanoides ajudam em trabalhos de alto risco no Japão. Olha que interessante. No Japão, robôs em formato humano são projetados para atuar em trabalhos considerados de alto risco. As máquinas são controladas remotamente ou por capacetes de realidade virtual. Os testes do protótipo iniciaram em abril e a expectativa é que estejam no mercado até o início de 2024. Robôs humanoides também estão em desenvolvimento para auxiliar em estudos na área de saúde, como, por exemplo, uma boneca criada para imitar as respostas de uma criança e é capaz de simular sinais como convulsões para preparar os jovens estudantes em situações de emergência. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. Parece filme de ficção científica, mas esse robô humanoides já está sendo projetado no Japão para consertar as ferrovias do país. Desenvolvido pela West Japan Railway Company, em parceria com outras duas empresas japonesas, O protótipo é capaz de realizar trabalhos de manutenção em linhas ferroviárias de difícil acesso, além de tarefas consideradas de alto risco para humanos. O robô funciona com o auxílio de um controle remoto, mas, segundo a empresa responsável, também pode ser controlado por meio de capacetes de realidade virtual. Os testes começaram a ser realizados este mês e a empresa espera que o robô esteja no mercado até o início de 2024. Também no Japão, uma boneca do tamanho de uma criança chora e se movimenta enquanto um engenheiro observa calmamente. A boneca é um robô humanoide criado para simular as respostas de uma criança durante um tratamento odontológico. Desenvolvida por uma startup de robótica japonesa, em parceria com uma escola de odontologia, a boneca robô é capaz de simular sinais de emergência médica, como convulsões e insuficiência cardíaca. Permitindo que os estudantes ganhem experiência em situações críticas semelhantes. É, agora imagina esses bonecos aí nos filmes, hein? Como a Anabel. Ia dar muito certo, porque essa última imagem é amedrontadora, né? Encontrar uma criança numa convulsão, né? Então tem que ficar bem preparado mesmo. Mas saindo agora do campo de ficção, do campo de tecnologia, indo para um assunto que todo brasileiro adora, que geralmente está ligado a quatro letrinhas, né? E RPF. Todo mundo gosta, né? Antigamente se falava no carneleão. Então, para você que, como eu, todos os anos aí faz a sua declaração para a Receita Federal, eu acho que a minha esse ano vai ser, te odeio, estamos em relações rompidas. Nunca se pagou tanto imposto. É, está sofrendo, está arrancando muito. A arrecadação federal em março é a maior para o mês em 28 anos. O que vem permitindo o governo reduzir impostos é o aumento da arrecadação, que em março foi a maior para o mês em 28 anos. A tendência também ocorreu no primeiro trimestre, quando o valor arrecadado, segundo a Receita Federal, superou em mais de 11% o registrado no mesmo período, no ano passado. Vamos conferir aí a reportagem da TV Brasil sobre esse assunto. Este foi o melhor mês de março em arrecadação de impostos desde 1995, quando teve início a série histórica da Receita Federal. O recolhimento superou 164 bilhões de reais, 6,92% a mais que março do ano passado, quando a Receita Federal recolheu mais de 153 bilhões de reais. Segundo a Receita Federal, os resultados são explicados pelo aumento na arrecadação de dois tributos, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição sobre lucro líquido. O pagamento foi feito por empresas ligadas ao setor de commodities, como alimentos e petróleo. Isso tudo em razão da influência do mercado internacional. Você tem aí um cenário internacional que elevou a taxa de câmbio, fez com que elevasse a taxa de câmbio, elevasse o preço do barril. Isso também alterou a performance das empresas ligadas ao setor. Além disso, também houve aumento de 18% na arrecadação do imposto de renda retido na fonte e de 4% na receita previdenciária. Com isso, no primeiro trimestre, o recolhimento de tributos alcançou 548 bilhões de reais. Nesses três primeiros meses do ano, a arrecadação é fortemente impactada pela declaração de ajuste do imposto de renda e da contribuição social. O que acontece nesses três primeiros meses? As empresas podem ajustar o pagamento do imposto, que foi apurado em relação ao resultado do período anterior, do ano anterior, ou seja, 2021. Então, parte das empresas já recolheram o resultado na forma de estimativa e agora elas efetuam a apuração efetiva. E a diferença entre o que eles recolheram de estimativa no ano de 2021 e o valor efetivamente apurado é recolhido, então, o que nós chamamos de ajuste. Pois é, comecei fazendo uma brincadeira a respeito de imposto, que, falando a verdade, ninguém gosta de pagar. Só que é necessário, é extremamente necessário. É justamente através do imposto que todos nós pagamos que podem ser feitos investimentos para melhoria na educação, melhoria na saúde. Algumas vezes nós nos queixamos de que isso está muito aquém ainda do que nós merecemos. E é verdade. Mas nós temos um país também, lembrando, de proporções de dimensões continentais e com mais de 220 milhões de habitantes. Mas, o que nós precisamos fazer, nós fazemos a nossa parte, nós pagamos o nosso imposto. Nós temos também que, justamente agora, exercer a cobrança de quem o recebe. Este ano, nós temos eleições gerais. Escolheremos deputado estadual, deputado federal, senador da república, presidente e governador. Todos esses jogadores, vamos chamar assim, cada um deles tem uma influência sobre a aplicação desse dinheiro que nós pagamos todos os meses. E quem é assalariado, tem carteira assinada, ainda tem ele descontado em folha, que é o IRPF, o Imposto de Renda de Pessoa Física, descontado na fonte. A pessoa jurídica, ela faz a apuração, de acordo com o regime que está inserido, e uma vez por ano ela paga mais. Quem é CLT, paga mensalmente. Só que não é só nessas ocasiões que nós pagamos. Você vai ao supermercado, você está pagando ICMS, em alguns itens você pode estar pagando IPI, em todos eles você está recolhendo PIS, COFINS. Você pagou com cartão de crédito? Incide IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Você abasteceu o seu veículo? Além do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS, você paga também a CID, contribuição... Eu esqueci o que significa UI, mas é uma contribuição que era para ser transitória sobre combustíveis. Não é transitória, ela já ficou em definitivo. Isso porque nós não temos mais a CPMF, mas em média nós temos mais de 25 impostos que nós recolhemos. Então, o dinheiro que forma o tesouro, o chamado tesouro federal, que é comandado pelo Ministério, antigo Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, embora seja chamado de dinheiro público, é um dinheiro que tem dono, que é de cada um de nós. Então, reflita bem quando chegar o momento de você ir lá depositar o seu voto, eletronicamente, de ver o que aquele deputado que você votou na eleição passada fez, o que ele trouxe de recursos para o seu município. Como que ele contribuiu para a geração de empregos, para a estimulação da economia, para a educação, para a saúde? A mesma coisa para aquele candidato a governador, para o seu deputado estadual, e ainda se puder, antes de esperar chegar aquele momento, exerça agora o seu direito de cobrar deles. O que você está fazendo pelo meu município? Então, fica a dica, porque dinheiro público não é dinheiro sem dono. Ele saiu do bolso de cada um de nós. E como você viu, pela reportagem, teve um superávit arrecadatório. Mas vamos agora fazer um giro de notícia com a equipe de repórteres da redação do jornal, todo dia. O direto da redação, nós teremos agora com a Letícia Santin, uma notícia bem interessante, que a Câmara de Americana aprovou o Conselho de Igualdade Racial. Vamos ver, então, a reportagem da Letícia Santin. A Câmara Municipal de Americana aprovou, na sessão desta quinta-feira, dia 28, o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O PL 155 de 2021 é de autoria da Prefeitura e visa compor o órgão para deliberar sobre políticas públicas voltadas ao combate da discriminação étnico-racial e redução de desigualdades. A elaboração do projeto contou com a contribuição da Un Negro de Americana, a União de Negros pela Igualdade. Integrantes da organização acompanharam a votação e a representante da Un Negro, Cláudia Monteiro, defendeu o projeto durante tempo regimental na Tribuna Livre. De acordo com o PL, as atribuições do Conselho serão formular a política de promoção da igualdade racial, participar da elaboração da proposta orçamentária para a destinação de recursos para populações abrangidas, acompanhar e propor medidas de proteção a direitos violados ou ameaçados por discriminação étnico-racial, e entre outras. Letícia Santin, para o Todo Dia News. Muito obrigado pelas informações, Letícia. E vamos seguir aqui com o giro de repórteres. Famílias da região vivem ao lado extremo da crise. Desemprego, inflação e demais fatores econômicos deixam a vida difícil. Quem tem mais informações é Natália Lima. Bom dia, vamos lá. Maria de Fátima da Silva, de 58 anos, disse o Maré, é uma dessas personagens. Maria contou que quando não há nada para comer, ela recorre ao pão duro com água e açúcar para não passar fome. Ela precisou deixar o trabalho de ajudante de cozinha para poder cuidar da saúde. A intenção era voltar ao mercado de trabalho após o tratamento. Mas, com a chegada da pandemia, os planos foram adiados. Até o momento, ela segue sem um trabalho fixo e através da divulgação de serviços como limpeza, cozinheira e cuidadora, que ela consegue alguma renda. Já o caso da moradora de americana, Suelen Delfino Camargo, de 29 anos, e da sua família não é muito diferente. No começo de 2020, ela trabalhava em uma empresa de limpeza e, assim que a pandemia começou, ela descobriu que estava grávida. Ficou empregada até o sétimo mês de gestação. Seu marido, que era servente de pedreiro, também acabou perdendo o emprego. Mesmo com o acesso ao Auxílio Brasil e também ao Auxílio Emergencial, a condição não é fácil. A situação da americanense Deborah Aline Ribeiro, de 31 anos, também é complicada. A mãe, de uma menina de 3 anos, com esclerose múltipla, a moradora precisa cuidar e também acompanhar o tratamento que a filha faz na pai de americana. Além das duas, na casa moram mais 9 pessoas. O pai, a mãe, o irmão, a irmã, o cunhado e os 4 sobrinhos. Apenas a irmã está empregada. O que ajuda a complementar a renda da casa e a aposentadoria do pai, as latinhas que a mãe pega e revende, o Auxílio Brasil e o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Para Eliane Rosandinsky, economista e professora da PUC Campinas, a situação dessas famílias ocorre devido a uma junção de fatores. Além da pandemia, que deixou a economia fragilizada, a alta da inflação e os reflexos da guerra da Ucrânia e da Rússia no país vieram para agravar o quadro da população. Ao comentar sobre o futuro econômico do país, a economista diz que a situação ainda é incerta. Natália Lima para o Todo Dia News. É isso aí. E nós estamos agora no mês de maio, o segundo mês mais importante para o comércio, especialmente o comércio de rua, que é a segunda data mais forte, perdendo apenas para o Natal. Em algumas regiões acontece até mesmo o inverso. E o comércio de rua deve faturar, então, segundo previsões, R$ 212 milhões com o Dia das Mães na região. O comércio de rua de Americana e região deve faturar, neste mês, com o Dia das Mães, R$ 212 milhões na região. E o crescimento estimado é maior, de 19,5% em relação ao ano passado, segundo a ASIC. Quem tem mais detalhes é a Ellen Santos. Boa tarde, Danilo. O Dia das Mães, no tradicional segundo domingo de maio, deve movimentar R$ 212 milhões no comércio de rua da RMC, região metropolitana de Campinas. O montante é de 11,5% maior que o faturamento verificado em 2021, quando totalizou R$ 190 milhões. A previsão é da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, que analisa dados econômicos dos 20 municípios da região. A ASSISB, Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, também está otimista. No comércio eletrônico, de acordo com a ASIC, o crescimento será maior, de 19,5% sobre as vendas de 2021, atingindo R$ 230 milhões. O economista e diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas, Laerte Martins, destacou que com o poder de compra achatado, devido à pandemia e à inflação que atinge elevados, o valor médio do presente a ser comprado para as mães ficará em torno de R$ 240 milhões, uma expansão de 2,13% frente ao valor constatado em 2021, que foi de R$ 235 milhões. O especialista explicou que os segmentos mais procurados, no caso das vendas físicas, devem ser perfumarias, vestuários, calçados e flores. O presidente da ASSISB, João Batista de Paula Rodrigues, prevê que o comércio barbarense deve registrar faturamento entre 8% e 10% maior em relação aos anos de pandemia e o objetivo é alcançar os resultados obtidos em 2019. Helen Santos para o Todo Dia News, 1ª edição. Pois é. Domingo que vem, né? Já é o dia das mães? E aí, você já pensou no presente? Na ocasião especial? Não deixa para a última hora. Neste final de semana, o comércio dia americano especialmente estará aberto até às 6 horas da tarde. Então, estendendo mais o período aí para que você possa ter uma, vamos dizer, comodidade, né? Mas quem deixa para a última hora acaba não tendo essa comodidade. Então, não deixa para o sábado para querer escolher, para querer definir o presente aí da sua mãe, né? Já antecipe, faça uma pesquisinha antes e aproveite essa semana. Contribua com o comércio da sua cidade, da sua região, para ajudar a voltar esse estímulo econômico. E também, né? Apesar das mães sempre falarem, não, meu filho, eu não quero nada, não precisa, pode ser só uma lembrancinha. A gente sabe que isso é só despiste, né? Só para fazer charme, porque na verdade ela está contando que você deu alguma coisa. Então, não faça feio. Se você não tiver condição de dar nada, vá para o fogão, prepara um almoço legal para ela, cuide e faça os seus mimos. Mas não deixe passar em branco. E mudando agora, né? Nós vamos para o plantão policial. Tudo bom, Rafael Rezende? Tudo bem. E você? Tudo jóia. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Não é muito comum, né? Você vir para cá. Geralmente eu estou na rua, né? Esse horário, a gente geralmente está na rua, né? Mas hoje, mudança de planos, tivemos que vir às pressas aqui para o estúdio, mas claro, para trazer a melhor informação na área policial para todos os nossos telespectadores aqui do Todo Dia News, né? Ah, mas é bom. Eu gosto quando você esteja aqui do lado, a gente pode conversar mais sem nenhum problema de interferência, de sinal, sem nada disso. A nossa internet brasileira, como a gente sempre fala, é muito boa, né? Por sinal, entre aspas, né? Mas é claro, estamos aí, e claro, trazendo as melhores informações da área policial das últimas horas. Meu irmão, ele trabalha com tecnologia, nessa parte de internet. Ele costuma dizer que no Brasil, a internet, ela é tratada igual um motor de fusca. É cheio de arame, barbante... Só nas gambiarras. Só nas gambiarras. Exatamente. Só nas gambiarras. Mas é claro, né? Mas a gente vai, se Deus quiser agora com o 5G, vai mudar isso aí, né? Sim, esperamos, né? Pelo menos. Então, mas você sabe quanto tempo que vai demorar para chegar até aqui? Ah, é um bom tempo, né? Segundo as primeiras previsões, nós teremos o 5G na nossa região, lá por 2025. Está pertinho, pertinho. Pertinho de mineiro. Que bom que você não é ansioso. Graças a Deus, a gente sabe bastante se controlar nessa parte. Mas, Rafael, me conta aí, soube que você tem novidades sobre uma operação da PM e da Guarda Municipal que fecharam o cerco contra o tráfico, o barulho alto e a direção perigosa em Americana? É, o pessoal sempre reclama muito desse negócio todo aí, esse barulho e tal. E essa operação da Polícia Militar, inclusive o pessoal da Polícia Militar mandou para a gente as fotos, aí você acompanha as fotos. A Polícia Militar e a Guarda Municipal realizaram nesse domingo uma operação integrada em Americana para repressão ao tráfico de drogas, perturbação de sossego público e direção perigosa. Os famosos motoqueiros empinando moto, o pessoal com um carro com som alto, esse pessoal aí que atrapalha, inclusive, muitas vezes o domingo das pessoas aí de bem, né? É a turma do RETETÉ. Exatamente, randandandand, né? Como dizem, né? A atuação, então, foi concentrada ali nos bairros do Jardim dos Lírios, Matiense, em Cidade de Jardins, que são os bairros mais, assim, problemáticos nesta área, podemos dizer assim. Foram realizados bloqueios nas entradas e saídas dos bairros, abordagem e fiscalização de bares, além de, claro, de saturação em locais com denúncias de tráfico de drogas. Durante a operação foram realizados ainda a apreensão de oito máquinas caça-níquees e um procurado pela justiça foi capturado. Foram abordadas cerca de 78 pessoas, 51 veículos foram fiscalizados e três estabelecimentos comerciais vistoriados. É claro, mais uma grande operação da Polícia Militar em conjunto com a Guarda Municipal de Americana, que faz aí um excelente trabalho pra fazer aí, né, colocar a população de bem, né, deixar a população de bem tranquila. E, claro, mais uma vez, a polícia na rua, a gente sabe, né, polícia na rua, bandido na cadeia, e, claro, a população de bem, sempre muito bem protegida por esses valorosos homens e mulheres que compõem toda a corporação da Polícia Militar, da Guarda Municipal, Polícia Civil também, o pessoal lá da DIG, da Dizzy de Americana, e, claro, todos, né, que fazem aí o trabalho de policiamento na nossa região. Sem dúvida, um trabalho importante, né, de devolver a tranquilidade e mostrar principalmente que tem ordem, né, e tem lei. Sim, sim, com certeza. Que muitas vezes, nas regiões mais periféricas, tem sempre aquele grupinho que acha que nada se aplica a ele, né. Mas essas questões de barulho, de manobras perigosas, né, principalmente com motos, também alguns com carros realizando rachas, isso são, é, é, tem, digamos assim, tem efeitos menores, né, punições menores, são contravenções, né. Sim, sim. O que acontece com esse pessoal aí? Na verdade, assim, Danilo, o que acontece, né, se caso, né, esses motoristas, podemos assim, motociclistas, podemos dizer assim, forem, né, flagrados, eles são abordados, fazem todo o policiamento de praxe, né, que eles têm que fazer, porém, o veículo, a motocicleta é apreendido, né, e, ou então, se o veículo estiver em dia, dado, então, né, uma multa pra esse motorista e segue a viagem dele, mas geralmente, quando é, é, perturbação de sossego com carro com som alto, até porque existem leis municipais americanas, Santa Bárbara e outras cidades aqui da nossa região, existem lei municipal que proíbe, justamente, o barulho excessivo de som, é, motos, veículos com escape aberto, que agora virou moda, né, na nossa região. Domingo você vai na Avenida Brasil aqui em Americana, é uma série de, um, ba, 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 um, né, aquele monte de carro fazendo barulho, moto fazendo, dan, 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 empinando moto, na SP304, na Anhanguera, a gente vê também várias motocicletas em altíssima velocidade, que também, inclusive, é combatido pela polícia militar rodoviária, essas motocicletas que são chamadas de speed, então, todas essas infrações de trânsito, essa cadeia de infrações de trânsito, todas elas são combatidas, sim, pela polícia, pela guarda, quando é flagrado, quando é denunciado, e claro, se você ver essa situação, liga o 192, liga o 193, e liga também o 90, e faça a sua denúncia, que é muito importante, 153, guarda municipal, 190, polícia militar, e claro, a gente fala, ah, mas a polícia militar não é, gente, é difícil, são milhares de ocorrências, a cada hora que o Copom, né, recebe, então, às vezes fica difícil, mas é bom fazer sempre essa ligação, porque, com a ligação, e com o boletim de ocorrência, por exemplo, no caso de crime, e precisa ser feito o boletim de ocorrência, muita gente não sabe disso, mas precisa ser feito o boletim de ocorrência, porque a polícia trabalha justamente com as informações oficiais, quando você liga o 153, você liga o 90 e faz a sua denúncia, isso vai para a central, isso fica registrado, mesmo que a viatura não foi, ou mesmo que a ocorrência não foi atendida, essa ocorrência fica sendo registrada, e isso vai para a mancha criminal, o que é a mancha criminal? Muita gente não sabe, a mancha criminal é justamente nessa operação que vocês viram hoje, que é justamente essa operação que a polícia faz, todo o policiamento da cidade, ela é baseada na mancha criminal, então, o que é a mancha criminal? Nada mais é do que a incidência de ocorrências nesses bairros, que nem Matiensem, o Jardim dos Lírios e a Línea Cidade de Jardim, são bairros extremamente populosos, e também tem uma incidência muito grande de tráfico de drogas, perturbação de sossego no final de semana, e isso, inclusive, é muito perigoso para as pessoas de bem, que tem muitas crianças que estão ali nas praças, ali brincando, de final de semana, então, isso pode acontecer, então, com essas manchas criminais, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, montam essas operações que vocês acabaram de ver, justamente com a informação que vocês passam via 193, 153 e também 190, por isso, é importante que você faça a sua denúncia. Muito bem, uma informação literalmente completa, trazer aqui pelo Rafael. Porque muita gente não sabe, muita gente não sabe como funciona. Exato, é importante, porque às vezes a pessoa fala, poxa, liguei 20 vezes na polícia e não veio ninguém aqui, mas tem a questão também da gravidade da ocorrência, algumas vezes você tem briga de vizinho, como eles chamam, desinteligência, e você tem um fato mais gravoso, Charlie 1 e Charlie 4, na gíria policial. Charlie 4, Charlie 1, a gente copia o rádio todo dia, a gente fica adentro, a gente fica ali dentro da área, 22 anos na área policial, a gente tem que se acostumar um pouquinho, mas é muito importante, às vezes a pessoa não sabe por quê, por exemplo, a cidade de Santa Bárbara e a americana, o efetivo da polícia militar é pequeno e o efetivo da guarda é razoavelmente grande, então existe essa confluência de informações, então às vezes a informação que cai na polícia militar, às vezes a própria polícia militar passa as informações para a guarda, a polícia militar e a guarda municipal de Americana e Santa Bárbara, por exemplo, elas trabalham em conjunto, então uma fica sabendo da ocorrência da outra, através de grupos do WhatsApp, enfim, outros meios também, mas eles sempre ficam sabendo, porque aí o pessoal, ah, mas como que a guarda municipal sabe a polícia militar foi junto? Porque existe essa cooperação de forças policiais, assim também como a polícia civil também trabalha em conjunto com as duas forças, porque o policiamento ostensivo, guarda municipal, a polícia militar, a operação, no caso policial, é judiciário, polícia judiciária, polícia investigativa, polícia civil, então por isso que a polícia civil às vezes vai fazer operações, mas é justamente porque são delegacias especializadas, a DIG e a DIZ, por exemplo, fazem operações porque são delegacias especializadas que investigam, policiamento ostensivo é aquela que você liga o 90153 para você fazer a sua denúncia, enfim, solicitar uma viatura, então essa é a cadeia, né, que a gente pode dizer assim, das forças de segurança da nossa região. Muito bom, e você em casa, entendeu? Não tem como, né, ficar a dúvida depois de uma aula dessa daí de criminal com o Rafael Rezende. Estamos às ordens sempre. Muito obrigado, Rafael, pela sua presença, pelas informações, por essa verdadeira aula que você passou para o pessoal de casa. Se Deus quiser, se der tudo certo, 19 horas, estamos de volta com o primeiro ou segunda edição trazendo mais informações aí do que aconteceu nesta segunda-feira. É isso aí, quem quiser também acompanhar mais notícias, né, pode acessar também o Jornal Todo Dia, online, através das mídias sociais, né, www.tododia.com.br para acessar o portal e acompanhar-nos nas mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Kauai, né, sempre com o nome tvtododia.oficial. E claro, se você precisar também, né, se você quiser também o nosso QR Code, você pode aparecer aí na tela, vai aparecer o QR Code, você pode também ter a nossa versão online do nosso Jornal Todo Dia. Aí você pode clicar aqui direto no QR Code aqui embaixo, no seu celular, você pode apontar, você vai ter aí todos os dias o Jornal Todo Dia impresso, né, e o online para você aí. A versão impressa, né, você pode acompanhar nas bancas de jornal da nossa região e claro, a versão online, você pode ter todo dia na sua palma da sua mão aí, na palma da sua mão todos os dias através do QR Code. Muito obrigado, Rafael. Até a próxima. Até a próxima, gente. E é assim que funciona, né, você se manter sempre bem informado, basta um clique do seu celular e acompanhe-nos então no YouTube, no Facebook, que você, no YouTube, inclusive, basta se inscrever, clicar lá no sininho, todas, né, a opção todas, que é a primeira lá, para que sempre que nós tivermos a nossa transmissão ao vivo, você ser noticiado que nós já estamos no ar, tá bom? Oi? Ah, e vamos para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos. tudo tem seu tempo, existe o tempo de nascer, tempo de aprender, tempo de brincar, e tempo de dançar, tempo de espalhar sorrisos, tempo de ser adolescente, e tempo de ser pai ou mãe. Que vantagem tem adiantar o tempo? Na vida, o bonito é compreender o ritmo natural das coisas. Adolescente, evite a gravidez precoce, converse com sua família e procure orientações em uma unidade de saúde. Viva o melhor de cada tempo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Revenir obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais, e responsáveis também. São três passos. Um, alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. Dois, atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. Três, mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. Um, dois, três e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Sabe quais são os professores que a gente nunca esquece? Aqueles que nos preparam para a vida, nos mostram caminhos e nos ensinam a encontrar nosso espaço. E para que você seja esse professor na vida de seus alunos, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, está oferecendo formação gratuita em educação e empreendedora. Afinal, o papel do professor é este, mudar o futuro dos estudantes e do país. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Boa tarde, Sabrina! Boa tarde! Olha aí, agora... Visita ilustre! É isso aí, gente! A gente é aqui e faz de tudo! Estou voltando a ser garota do tempo de novo! A noite é o Danilo e agora a tarde sou eu. Pronto! Sinergia! É, sinergia! Faz a parceria, não tem jeito! Mas com você não rola o enrosco no Stratforms, né? Ah, com certeza! Você não vai fazer isso comigo, né? Hoje ainda não! Hoje ainda não! Mas uma hora você vai me pegar, né? Fazer uma piadinha, mas tudo bem! Vamos então chamar a vinhetinha da previsão do tempo? Vamos lá! E como que fica, então, o tempo para o pessoal daqui da nossa região, Sabrina? É até estranho, né? Mas vamos lá! A nossa região aí, ó, a região da RMC, a região metropolitana de Campinas, amanheceu, então, sob predomínio de sol e com temperatura mínima de 17 graus. Hoje e amanhã, o tempo segue sob condições alternadas de predomínio de sol e também o céu passamente nublado. E foi o que aconteceu hoje no período da manhã, né? Ficou aquele tempo nublado, depois saiu o sol e as temperaturas seguem elevadas e há possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Só que um detalhe, você falou sexta-feira que ia chover, talvez no domingo não venha essa chuva de novo, né, Danilo? É, estou vendo que vai ter mesmo e depois a noite falando, não quero. É, eu acho que vai ter porque, gente, olha lá, pronto, olha lá, pronto, a produção já colocou. Eu acho que o Danilo errou no domingo, mas eu acho que vai vir essa chuva para essa semana. Vamos aguardar porque está precisando, a umidade do ar está muito seco, você falou isso, sexta-feira, e a gente precisa que chova mesmo, bastante. Vamos falar, então, como estão as temperaturas, escolhemos a cidade americana e a gente vai passar aqui um parâmetro da semana, né, Danilo? Isso é bom porque daí o pessoal já pode se programar para a semana. Então, a gente começa segunda-feira, a máxima de 29 e a mínima de 17. Já na terça-feira, vai para 31 e a mínima 18 graus. E aí, na quarta-feira, 23 já tem uma boa queda, né? Cai bastante, hein? Cai bastante. A amplitude térmica, ela reduz muito, dá 8 graus de diferença. Exatamente, exatamente. E a umidade do ar, veja que de 38 foi para 54% na quarta-feira, né? Então, a gente espera que a quarta tenha aí uma chuvinha. Na quinta, 23 também, a máxima, 11 a mínima, já está caindo a temperatura mínima também. Ai, que maravilha. Ai, você gostou para dormir à noite, né? Isso é ótimo. Fresquinho. E aí, na sexta-feira, 25 graus, a máxima, 12 a mínima. E sábado, vai começar a subir um pouquinho, né? 26 a máxima, 13 a mínima. E fecha domingo com a máxima de 27, 13 também, a mínima. A gente vê aí, ó, tem a questão dos milímetros de chuva que você sempre fala, né? Pode ver que na quarta tem 4,3 milímetros e depois fica zero. Então, a gente espera que chova na quarta-feira um pouquinho aí para dar uma melhorada aí no clima, melhorar as plantinhas, precisam, né? Respirar. Provavelmente, será que é aquela chuva, aquela garoa, né? Que ela fica o dia todo, né? Sim. Molhando, regando. Regando. Às vezes, é até melhor do que só aquela chuva pesada, torrencial de 15, 20 minutos ou meia hora, mas só chove. Aquela causa estrago, mata gente, né? Exatamente. Causa desmoronamento, é melhor assim. Aí vai umedecendo, né? A terrinha, as plantinhas e já vai melhorando o ar também para a gente respirar. Então, é isso. Previsão assim. É claro que aquele mapa maravilhoso fica com você para a noite, tá bom? Tá certo. Então, tá bom. Não quer falar da zona de convergência intertropical? Ah, não. Eu deixo para você à noite. Tá certo. E o Stratforms também, tá bom? Beleza. Mas você sabe que, olha só que curioso, no sábado, foi aniversário de um amigo meu. Ah. E o pessoal lá falou, Danilo, o que foi aquilo? Que previsão foi aquela? Vocês ainda se lembram? Ah, tá vendo? Aí falaram, que palavra que era aquela? Eu falei, ah, Stratforms, tinha um cara do lado que era meteorologista. Ah. Ele começou a falar, a me explicar o tipo de formação de nuvem que era aquilo. Falei, cara, eu tenho que te levar um dia lá para você explicar. Traga ele. aí pelo menos, né, tira você daquela dúvida, né? É isso aqui mesmo? Ah, eu acho que é. Eu disse isso aqui. Mas é isso, gente. Essa semana, então, vocês vão ver essa mudança, né? O Danilo apresentando aqui o Todo Dia News 1ª edição e eu fazendo a previsão do tempo. E à noite a gente inverte os papéis, tá bom? E aí a gente conta com a audiência de vocês. Mesmo assim, todos os dias com a gente. É isso aí. Acho que a gente já ganhou bastante audiência com a sua presença aqui. Ah, tá bom, então. Muito obrigado pela visita. Tá bom, bom trabalho aí. É isso aí, pessoal. E vamos, então, seguir aqui agora para falar de oportunidades. Tem a vinhetinha? É isso aí. E que semana seria, né? Se segunda-feira não começasse com oportunidades de trabalho na nossa região? E é bem isso. Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste têm oportunidades de emprego. E vamos começar, então, com a Americana. O Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT de Americana, divulgou que está com 657 vagas disponíveis. E para você consultar as vagas e mesmo se candidatar a alguma delas, você tem que acessar o site do município, americana.sp.gov.br barra vagas PAT. Tudo junto, tá? Então, repetindo, americana.sp.gov.br barra vagas PAT. Os interessados devem, então, entrar no site e, em seguida, acessar o link Cadastre o seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT e preencher todos os dados solicitados. Caso já esteja cadastrado com o seu currículo, deve indicar qual é a vaga de interesse. O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura, ok? Então, não perca essa oportunidade, o endereço está aí na sua tela, aqui embaixo, americana.sp.gov.br barra vagas PAT. Não perca essa oportunidade, você que é de americana. Se você é de novo dessa, também tem para você o PLT, o Posto Local do Trabalho, mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 17 profissionais para a iniciativa privada em diversas funções. Para você se candidatar, aqui o processo é um pouquinho diferente, você deve encaminhar o seu currículo para o e-mail p, de posto, trabalho, arroba, novodessa.sp.gov.br conforme está aqui no GC, tá? Repetindo, então, p, trabalho, arroba, novodessa.sp.gov.br E mais informações, você pode solicitar pelo telefone 3466-1902. Os interessados, então, devem enviar o currículo ainda nessa segunda-feira, dia 2 de maio, tá? Não perca a oportunidade, colocando no título do e-mail a especificação da função interessada. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das oito e meia às onze e meia da manhã na sede da unidade que funciona na rodoviária municipal localizada na rua Rio Branco, 699 Centro. Todas as vagas são para pessoas com experiência e moradores de Nova Odessa, tá? Então, se você não for de Nova Odessa, nem adianta ir para lá porque é fechada para o município, ok? E falando ainda em oportunidades, vamos agora para a vizinha Santa Bárbara do Oeste que tem 851 vagas de emprego disponíveis no Desenvolve Santa Bárbara. As oportunidades podem ser encerradas sem aviso prévio, tá? E são voltadas para pessoas alfabetizadas, trabalhadores com ensino fundamental e médio e cursos específicos, além de graduação e pessoas com deficiência. para você comparecer ao Desenvolve Santa Bárbara, basta você tem o GCzinho, pessoal? Basta você ir para a Vila Multimol que fica na Rua do Ósmio 975, que é aquela rua paralela com a Avenida Santa Bárbara, tá? Então, repetindo, Vila Multimol está aqui no GC, na Rua do Ósmio 975 paralela com a Avenida Santa Bárbara e mais informações, você obtém pelo telefone 3499 1015, repetindo, 3499 1015 ou pelo e-mail empregos arroba santabárbara.sp.gov.br. Os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, levando o seu RG, CPF, carteira de trabalho e o atendimento é de segunda a sexta-feira das nove da manhã às quatro da tarde. Ok? Não perca essa oportunidade, nós estamos aí num momento de retomada, um momento difícil, então não deixa passar esse emprego que pode estar batendo a sua porta. É isso que nós temos por hoje, pessoal, agradeço muito a sua companhia, a sua presença, a sua atenção. Eu estarei aqui com você diariamente, então, de segunda a sexta-feira, sempre a uma hora da tarde e este foi o Todo Dia News primeira edição que fica por aqui e conta com você logo mais às 17h30 com sua audiência para o Giro Diário e depois às 19h com a Sabrina Furlan no Todo Dia News segunda edição. Eu fico por aqui, mas nós nos vemos depois à noite na meteorologia, tá bom? Até daqui a pouco, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena C Transcrição e Legendas por Quintena C